Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personalize o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu Guido aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma coisa muito bacana que é informações que a Sony está enviando, convites para algumas pessoas para já testarem a nova função que muitas pessoas pedem e querem e tal. Inclusive eu, não pra mim né, porque meu nome até que eu não vejo tanto problema. Que é a troca de ID na PSN né, que é trocar o nome na PSN. Principalmente pra aquelas pessoas lá que criaram a conta, que jogam na mesma conta desde a época do Playstation 3 lá atrászão, que comprou o PS3 e queria jogar online e fez uma conta de qualquer jeito, colocou um nome todo bizarro e até hoje uso essa conta aqui, esse nome bizarro e é louco pra trocar e não dá. E agora, pra quem não sabe, a Sony já tinha divulgado que sim vai vir essa opção de trocar o nome. Inclusive vai ser gratuito a primeira vez pra quem for trocar. E na segunda já tem que pagar um valor que é 10 dólares pra quem não é assinante Plus e pra quem é vai ser 5 dólares. Mas já é uma grande coisa né, poder já trocar o nome. Enfim, isso vai vir para o ano que vem ainda, 2019 e parece que agora a Sony está enviando. Parece não, está. Inclusive tem até o e-mail aqui, o print pá, do e-mail que a Sony está convidando algumas pessoas para testarem já a mudança de ID na PSN. Não sei basicamente como é que funciona esse teste, mas já está rolando. Então é exatamente para aquelas pessoas que faz parte do programa Beta Testers da Sony. Então se você faz parte desse programa Testers da Sony, você pode ser um dos selecionados. Então aí você olha no seu e-mail, se você tiver aí algum convite, só vai cara, porque você já pode testar já pra ver como é que vai ser a troca de nome. Não sei como é que é esse teste, mas já está rolando. Tem foto com e-mail e tudo. E é muito bacana, cara. Então é basicamente isso. Tem uma coisa que muitas pessoas estavam cogitando há um tempo atrás sobre quando for poder trocar o nome, lá no ano que vem ainda, da PSN, da ID. Muitos estão falando que quando você trocar, você vai perder os troféus e os saves. Porque como se fosse refazer, estaria resetando a sua conta. Daí você ia estar com o nome novo, mas você ia perder tudo. Eu acho que isso não vai acontecer não. Tem muitas pessoas que estão falando que isso vai acontecer, mas eu acho que não, cara. A Sony não vai aceitar, tipo, não vai liberar no caso, a troca de ID já com a desvantagem dessa. Se for assim, não compensa, cara. Vai adiantar o quê? Todo mundo ficar esperando, querer e vir, só que com a desvantagem zona dessa. Não seria nada bacana. E é basicamente isso, cara. Aqui fala que alguns jogos ainda vão ter que reconhecer a troca de ID também, né? No PS4, isso faz sentido. Quando for trocar, alguns jogos antigos, às vezes, não vai reconhecer muito. Porque como seu nome era outro e você mudou, em alguns jogos talvez não vai reconhecer. Estão dizendo isso. Mas talvez, no caso, quando liberar, eles sabem o que vão fazer. Eu tenho certeza disso. E é basicamente isso. A próxima atualização que vai vir isso, estão dizendo que é a 6.10, né? Liberou agora esses dias a 6.2. Então, a 6.10 provavelmente vai ser a atualização que vai vir a troca de ID, né? Pra poder mudar o nome na PSN. Então, qual que é a informação a mais que vinha eu trago pra vocês, beleza? Era isso. As últimas que temos aqui. E é isso. De novo é isso, de novo é isso. Falou, galera. Vamos finalizar esse vídeo logo que tá chato. É, clique em baixo no gostei. Se você ainda não clicou, se inscreve aí no canal. E me segue no Instagram e no Twitter. E até o próximo vídeo. Valeu, Fului. Fui.